Fala pessoal, Naito aqui e mais um episódio de Vagran Store Vocês devem estar estranhando o lugar que eu estou aqui, já vou mostrar onde eu estou Eu estou aqui na saída de Undercity Por que eu voltei aqui? Deixa eu ver se consigo mudar o zoom Porque é o seguinte, no episódio anterior a gente foi pra cá A gente passou aqui, chegou aqui onde tem o workshop Aí passou por essa parte, estava trancado, só tinha um caminho, então os guardas Aqui era cheio de guardas, tem um outro ponto ali, um outro ponto de save E por que eu voltei aqui? Está vendo essa parte que está exit, que tem uma interrogação Tem uma aqui e uma aqui É uma parte do mapa que a gente vai entrar agora Que ela precisa ser explorada também Porque o jogo tem essa coisa de porcentagem de mapa Então eu voltei aqui só pra isso Só pra gente poder entrar nessa parte Beleza? Então vamos lá Deixa eu ver se eu já equipei o item aqui É... não, não equipei Aqui você vai usar bastante uma espada ou arma, né? Contra dragão, no caso eu tenho a Ryori e Maru Você vai lutar contra fantasma Então se prepara aí contra fantasma Ou elemento dark, tá? O fantasma que vai vir aqui é elemento dark E a gente vai entrar nessa porta aqui Que a gente vai pra parede, né? A... Seat West Uau! Opa! Já cheguei tomando já Né? Porque eu vou usar primeiro aqui o... Cadê? Prostasia Né? Pra aumentar o meu atributo dragão E vai ser assim Vão ser duas telas com dragões Aí vai ter uma que vai tá o elemental lá Elemental das trevas No caso eu fiz uma faca, né? Opa! Já errei o combo É, acertou o contra-ataque pelo menos É... Ele vai ter o elemental das trevas E ele tem um tempinho É tipo um desafio, tá? E... Se eu não me engano Ele só aparece se você for daqui Pra lá Se você vier de lá pra cá É... Parece que não dá certo Ele não aparece Pelo menos eu tentei E ele não apareceu Então... Pelo menos há uma possibilidade De ele não aparecer Se você fazer o caminho ao contrário Nossa, a espada tá muito bruta, cara Ah, é... Por isso que eu já fiz o outro caminho, né? No vídeo anterior Pra chegar no workshop Justamente pra... Pra se preparar, né? Porque aí você... Já pronta suas armas Suas armaduras Guarda A gente tava precisando de um baú urgente Né? A gente andou bastante tempo Sem ter baú por perto Coisa assim Né? Agora aqui... É... Não aumentou muito o risco Mas eu vou curar aqui, né? Aproveitar E é isso aí Tá? Pode ver que a batalha não é difícil Por enquanto tá normal Se você quiser Você pode treinar Se você achar que você... Tá fraco, né? Às vezes não aprendeu Muita habilidade ainda, né? É... Pode dar uma treinada Em alguns lugares Nos guardas Ou aqui nos dragões Aproveitar Fazer arma diferente Também Pra aprender Habilidades diferentes Né? Tem habilidades Que você só aprende Com o tipo certo De arma Então tem isso Tá? Então a vantagem De você chegar rápido No workshop É essa Tá? E você pode fazer Esse caminho Ou de fora O bom é fazer os dois Tá? Igual eu tô fazendo aqui Eu fiz um E agora eu voltei Pra fazer o outro Ó Matei Dropou... Né? Agora tá tranquilo Porque se eles Droparem arma Eu posso pegar Né? Teve um vídeo aí Que eu não podia pegar Arma nenhuma Porque já tava cheio Aí as armas eu podia Eu não podia pegar Armadura, né? Que a armadura Não dá pra desmontar ela E aí fica complicado Então é bom Ter um baú por perto É bom você ter Um lugar Onde você pode reparar Nossa Que dano bruto Foi esse Meu Deus Essa arma Eu caprichei demais Eu... Eu fundi, tá? Eu tinha duas Catanas iguais Eu fundi as lâminas Né? Eu combinei elas E coloquei uma esfera de dragão Né? A Dragonite Eu vou deixar o risco baixar Vou me curar E daqui a pouquinho eu volto Porque sabe o que é, né? Luta contra fantasma É sempre complicado Então Eu já volto Aí, beleza Voltei Né? E vamos atravessar a porta Aqui Se eu não me engano O fantasma já é aqui Se começar o tempo É, ó Ele tá aqui já Então Primeira coisa Vamos trocar a arma Tá? No caso Eu fiz a faca Você pode fazer o que você quiser Eu tava usando já Aquele bastão Né? Eu guardei ele um pouco Aproveita que a arma é de uma mão Só colocar um escudo também Pra ajudar Né? E aí a primeira coisa que você vai fazer É o seguinte Vamos usar o Prostase Pra reforçar O nosso dano, né? Contra fantasma E contra o atributo de escuridão E em seguida Você já usa O Magic Ward Porque esse fantasma Ele solta meteoro Se ele acertar Um meteoro em cheio Você tá ferrado Tá? Se ele não acertar Beleza Mas você Ah Ele usa Drain Mind E coisas que os fantasmas usam E uma outra técnica Das trevas aí Mas o principal É o meteoro Nossa O meteoro Se pegasse Tá ferrado E vamos lá E vamos lá Risk baixo Pode ver que não dá muito dano nele Você pode usar um Degenerate, né? Pra tentar dar mais dano nele Na verdade o bom seria Eu apanhar um pouco dele E eu tô desperdiçando o risk Aqui por algum motivo Né? Eu tô batendo em alguma coisa ali Que não Ó Que não devia É Ó lá Meteoro level 1 Hum E eu tá Ai eu tô sem o Magic Ward Agora eu tô meio gostoso Né? Ó 40, 40, 40 Se não matou Não falo nada Foi quase hein Quase matou Então esse que é o risco dele Se bobeou Ele taca meteoro mesmo Não tem dó não Né? E o risco ainda Aumentado É Você tá mais ferrado ainda Né? Vou jogar um degenerate nele E vou Aproveitar E castar outro Magic Ward Porque se ele tacar de novo Eu tô ferrado Será que É Eu ia Eu ia jogar né Meteoro Agora eu morri Ah Socorro Ah Não morri por muito pouco Cadê? Cadê? Eu preciso de um negócio Sem de HP Preciso recuperar meu HP logo Que Eu tô ferrado Isso Vamos lá MP Isso Beleza Pelo menos Eu vou me proteger Contra Se bem que ele se soltou Dois Ele já deve tá sem MP Ele provavelmente vai usar O Mind Lá né Então Vamos descer a porrada Ou tentar pelo menos Aí Pelo menos tem isso né Como eu tomei dano O meu dano agora ali Aumentou Em relação Ao dano que eu tomei né Porque a diferença de Ah A Dark Shunt Dark Shunt pode ser Dark Shunt não tem problema O problema é só o Meteoro Né A Dark Shunt Ela arranca uns Uns Quarenta Por aí Não é Grande coisa não E ele não é muito forte Eu já dei até pra morrer Viu Não é tão Tão forte assim não É fantasma É fantasma É aquela coisa Eles são Bastante coisa de magia Morreu Dropou alguma coisa Não Nem pra dropar né Maldito É Eu vou esperar o RISC baixar de novo Tá Então eu vou esperar o RISC baixar E eu já volto Pra continuar na outra sala Outra sala vai ser os dragões Tá normal Então Cortezinho Já volto Bom Vamos lá Continuando aqui Né E vamos atravessar a porta aqui Se eu não me engano São os dragões aqui É a última sala já É São os dragões Eu vou usar o O Prostase de novo Então você viu que é bem simples Essa parte né São É Praticamente É Quatro salas Né Mas já completo o mapa aí E tem chance né Do fantasma dropar A magia dele O meteoro Tem chance de dropar equipamento Né É um lugar pra você treinar também Porque esse jogo É aquilo que eu já falei Você não faz Level Né Os seus atributos Você vai subindo Com os Elixirs Que você vai ganhando Né Eu já usei até um outro Num outro vídeo Tem até um pessoal aí Que já falou pra mim Né Tem um cara aí que falou que Eu tô guardando muito Elixir Eu já gastei um pouco Tá E é assim Tá Porque eu espero pra usar bastante Porque o Elixir Ele é Meio É Randômico né Ele pode dar um ponto Como ele pode dar cinco Então eu deixo Acumular um pouco E é assim que você evolui Seu personagem Só que as técnicas As break arts A As Artes das armas Você evolui Você aprende elas Justamente usando Né A arma Lutando Com os inimigos E quanto mais forte O inimigo for Mais Pontos Mais experiência Ele vai dar Pra esses atributos Então Fica a dica aí De você Se você quiser treinar Se você achar que você tá fraco Que tem pontos Desse jogo Que É Nem dá pra ir Na primeira jogada Do jogo Né A gente tá no No primeiro Game ainda É Esse jogo Ele tem um new game Que vai ser muita parte Que você só vai No new game mais Né Então É assim mesmo É assim mesmo Tem gente Tem a arma secreta Né A arma mais foda Do jogo Você só faz No new game mais Ou você tem que jogar Duas vezes Pra poder fazer ela E é isso aí Aqui vai tá trancado Tá A gente não tem Esse sigil ainda E vamos sair aqui Ó Saindo aqui É aquela parte Que a gente já passou Tá Saindo do outro lado Só Deixa eu até trocar Os itens aqui Porque agora Que são os guardas Né Aí É o seguinte Quando você vai É Você faz aquela Primeira passagem Que foi o vídeo anterior Né Você matou os guardas Quando você voltar Pra aquele save pontinho Onde eu comecei Esse vídeo Você Não tem problema De encontrar guardas Os guardas Se você matou Eles vão estar todos mortos Mas quando você Entra Na city west wall E depois sai Né Aí os guardas Dão respawn Então você pode ficar Alternando também Pra isso Pra eles ficarem Dando respawn E você ir lá Matar Beleza Aí vai ter o save Aqui É Eu vou fazer o caminho Até lá Do outro lado Até lá no Na parte Do Eita Na parte Do Do Workshop Onde a gente tinha parado Tá Porque a próxima parte Do jogo vai ser lá A gente finalmente Vai descer Uma outra parte De Undersit Né Um outro lado De Undersit Pra poder pegar O A Iron Cape Lembra que tem muita porta Que tá fechado Pela Iron Cape E não dá pra passar E a maioria do caminho Tá fechado com ela Ela praticamente Ela vai liberar Metade do jogo Agora Tá Quando você conseguir A Iron Cape Você tá com metade Do jogo aberto Pra você explorar Então Vai ser a próxima parte Só que Tá Se prepara Se prepara Porque lá vão ser Dois Três Chefes Seguidos Tá Seguidos Vai vir um Você já vai dar uma outra sala Vem outro E a hora que você volta O O O O chefe Vai virar É Bicho normal Ele já vai dar Respaw na sala Então Vai ser um negócio Assim Insano Insano O jogo agora vai ficar Muito Muito hard Então Se prepara bem Dropa a arma Vai no workshop Trabalha seus itens É Funde itens Né Combina itens Que são iguais Ou Ou Que são parecidos Né Combina eles Para cada um Pegar o atributo Do outro Faz armas novas Armas contra humanos Armas contra É Bestas Contra tipo Evil Né Que é o Tipo as armaduras Os golem Assim né Eles são tipo Evil É Que mais Fantasma A gente já tem Umas boas Né Dragão Também Mas Assim O negócio É preparar Tá Você tem que preparar O char Aí Porque Agora não vai ser Brinquedo Não Ai meu deus Esse bicho aqui Tá me dando trabalho Eu tô falando que o bicho lá embaixo vai dar trabalho E esse aqui já queira me dar trabalho aqui Já chega o fantasma que quase me matou né Não Não é Não é coisa não Calma 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 É Cadê Aqui Eu acho que ele já tá com o degenerate Mas eu vou usar de novo Porque Não é possível Ó Tá muito Muito hard Tá defendendo Ó Que isso Quanta defesa é essa Quanta agressividade no teu coração Libera essa passagem Tá Então é isso Tá O que eu tinha pra mostrar é isso aqui Vou chegar no 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 Workshop de novo É o caminho que eu já fiz no outro vídeo Então eu acho que eu não preciso fazer inteiro Se você quiser você pode ir salvando tá Cada save point Salva lá no primeiro Entra na 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 parede Né É uma muralha né Eu falo parede porque eu lembro de wall Eu lembro parede É uma muralha Porque tem que lembrar que a cidade né Ela tem o castelo Tem Várias coisas assim E Ela remete a um tempo medieval Onde as coisas eram Os reinos eram protegidos pelas muralhas né Então por isso que Aí por dentro dessas muralhas O exército tinha que movimentar né O esquadrão e tal Justamente pra poder defender Sem Ter Grandes problemas Sem ter que passar pelo meio da cidade É E é O Final Fantasy Ele levou isso também né Ele pegou essa inspiração dos tempos medievais E trouxe pro jogo Beleza Então é isso aí Né Ó Agora tem que esperar É Outra dica Sempre espere o risk baixar Ah mas é humano É Mas espera o risk baixar Porque tem uns humanos aí Que estão soltando magia Então Espera o risk baixar E também pra acertar o combo mais fácil né Espera Ele baixa O seu HP volta Seu MP volta né Ele aproveita Cura Ó Salva aqui Se não tiver muito certo Salva aqui Fica entrando na muralha Saindo Matando os humanos tá A próxima área ali Também tem 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 humanos Tá Ó Tá E eles vem seco Eu não vou nem brigar com eles agora Mas é isso aí Que eu queria mostrar Tá Então eu vou chegar de volta Lá no Vou mostrar mais uma vez hein Lá no No workshop Ó Tá vendo Aqui Aqui ó Aqui é onde a gente Começou o vídeo Certo Ó Undersity Wall Norte Aí vem pra cá Tem a saída ali Vem pra cá Aliás Aqui a gente já passou Tá Aí tem o Workshop E tem o Que é onde tá E save né Container Workshop E tal E tem o Caminho pra cima Que é onde a gente vai ir Beleza Então é isso aí Não esquece de deixar o seu gostei Se você gostou Se eu não gostei Se você não gostou Fazer o que Comentar o que você achou Né Eu sei que é pouca gente Que tá acompanhando essa série Porque esse jogo é meio desconhecido Mas é isso aí Tá Se for tradição O jogo que o povo conhece Também não tem graça É De mais Se você é novo no canal Se inscreve Né Me acompanha lá no Twitter E Facebook Né Sempre Pra não perder os vídeos Né Vai que o YouTube buga aí Sabe o que acontece Sabe o que acontece 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 Então é isso aí Até o próximo Valeu E Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí